Seja muito bem-vindo a... você infelizmente deve ter perdido a live, né? Mas seja muito bem-vindo a essa aula aonde ela acontece todos os dias... todos os dias, não. Todos os domingos, às 9 horas da manhã. O que é isso aqui? Isso aqui se chama Live Café com Rafa. E nessa Live Café com Rafa, o que acontece? Aos domingos, às 9 horas da manhã, o tema é escolhido por você, exatamente. Como que você pode participar, entender e escolher esse tema? O que você faz? Geralmente, a partir de quinta-feira, eu já começo a soltar alguns stories pra perguntar pra galera. Gente, o que vocês gostariam de ter na nossa Live de domingo, às 9 horas da manhã? E aí são escolhidas uma... as pessoas me mandam um assunto. Eu escolho. Eu escolho o assunto, né? Que elas me mandaram. E aí a gente coloca em votação. E quando a gente coloca esse assunto em votação, aí sábado vocês votam durante 24 horas. E aí no domingo eu abro, geralmente uns 10 minutinhos antes, eu abro o assunto qual vai ser. São sempre 4 assuntos. O assunto matado, né? O assunto que a gente mata no domingo, ele morre. Então ele acaba, ficam 3 e aí a gente vai evoluindo assim, tá? Até essa data aqui, que eu tô fazendo essa Live aqui, eu tô 100%. Consegui fazer todos os domingos programados. Pode ser que em algum domingo eu não faça. Porque, sei lá, tomei uma no sábado. Também sou filho de Deus, né, gente? Também é... Por mais que eu beba pouco, ou quase que eu nem bebo mais, parei total. Mas eu também sou filho de Deus, né? De vez em quando a gente fica naquela distraída. Ou então se eu sair, alguma coisa do tipo. Pô, então se o Henrico, agora que vai nascer, né, logo, logo, der muito trabalho à noite, eu estiver muito pregado. Mas eu vou fazer o máximo possível pra manter essa rotina aqui. Na verdade não é uma rotina, mas pra manter a regularidade com vocês aqui. Todos os domingos, às 9 horas da manhã. Então pega o seu café aí. Eu peguei o meu. Decidi que eu peguei uma quantidade menor, né? Eu tomo café de balde, né? Eu queria... Aqui não dá pra ver porque a câmera tá reta. Mas eu tomo café de balde. E aí eu decidi que eu ia pegar um pouco menos de café. E pra poder interagir aqui com vocês, beleza? Então ó, pra quem tá chegando agora, muito prazer. Eu sou o Rafa Leixo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sejam muito bem-vindos aos meus conteúdos, tá? Pra quem já me conhece, tamo junto. Isso é só o começo. Pra quem já é meu aluno, senta o dedo na hashtag nossa. Senta o dedo aí no Instagram. Manda a bala na hashtag nossa. Pra quem... E vamos combinar uma coisa aqui. Uma coisa bem legal que eu venho fazendo. Na outra semana deu super certo. Pra eu medir e entender quanto vocês estão comigo durante o meu... Durante a nossa resenha aqui. Sempre que eu falar alguma coisa que seja relevante pra você, que faça sentido, tá, 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 tá. Vai no coração e manda ver. Quando eu ver o coração subindo assim, eu sei que eu tô falando com você, que você tá entendendo o que eu tô falando. Boa, já tem gente aí mandando Impacto MCI. Essa é a nossa hashtag aí. Que são... O que significa, né? Pra quem não sabe, o Impacto MCI é o impacto que o programa de aulas que eu tenho, o Manual do Cão Ideal, causa nos alunos. Quando eles aplicam as técnicas, as metodologias, dicas, as instruções que eu passo pra eles. Beleza? Vamos lá? Como é que a gente tá aqui? Beleza? Então, gente, como vocês viram aí... Bora. Eu preparei pra vocês... Deu até calor agora. Café tá quente. É... Eu preparei pra vocês uma seguinte... Uma... Ah, lembrando, no final da nossa... da nossa live aqui, eu... deixo uns 5, 10 minutinhos aí pra responder algumas perguntas. e também... Se eu acabar bem antes, eu consigo aí abrir pra gente conversar com algum aluno, com algum seguidor que tá aí, tá bom? Mas beleza. O tema de hoje é sobre colar enforcador, tá? A gente vai falar sobre isso. É um tema... Que na hora que pintou, eu falei, cara, vou jogar isso aqui. Ele... Na hora que ele... Na hora que mandaram essa questão pra mim do colar enforcador, eu já sabia que ele ia ganhar, tá? Porque ele é um tema bem polêmico, né? Bem polêmico mesmo. As pessoas pegam bem pesado com esse tema. E elas querem saber muito. Eu... A gente vem com temas, né? Sequentes, que eles vêm acontecendo. E dos temas sequentes, eu tinha certeza qual seria. Né? Eu falei, ah, vai ser o... Vai ter uma disputa aí, mas vai ser o cão de trabalho ou a minha história, né? Que tem muita gente nova, e aí muita gente nova quer saber de onde que eu vim, o que que eu faço, por que que eu tô aqui, por que que eu passo tanto conteúdo pra vocês, por que que minhas mídias sociais tem tanta gente, e isso vem acontecendo bastante. E aí, o que aconteceu? Eu sabia que se entrasse esse tema aqui, ele ia ganhar. Foi o que aconteceu. Lavada, né? Foi uma lavada aí. Arregaçou, ganhou de... De todos os outros. Então, o tema de colar enforcador, né? Vamos falar aí sobre colar enforcador. Primeiro, quero saber aqui uma das coisas que é bastante importante. Entenda que aqui você nunca será julgado. Eu não vou te julgar, tá? Nem eu e nem minha audiência. Se alguém da minha audiência julgar alguém, eu tiro. Se algum dos meus alunos julga alguém, eu corto na hora, tá? Isso em qualquer um dos meus programas. Então, você nunca será julgado aqui, tá? Até porque você tá aqui pra aprender, e provavelmente, se você... Tá fazendo alguma coisa que você não sabe, você não tá fazendo aquilo de propósito. Você não tá aqui pra... A gente nunca vai tá aqui pra fazer algo de errado, tá? Eu nunca vou me propor a fazer algo de errado pra vocês, tá? Ensinar algo de errado pra vocês. Então, essa é a primeira coisa que precisa ficar bem claro, tá? Então, se você tá aqui, é porque você quer aprender, tá? Se você tá aqui, é por causa disso. Eu nunca vou julgar ninguém, tá? Não existe. A gente não vai julgar ninguém aqui, tá? E a gente não vai falar coisas... Atingindo, tentando atingir outros profissionais ou outras pessoas. A minha pergunta é a seguinte agora pra você. Você usa o colar e o enforcador? Escreve pra mim. Sim ou não? Lembrando, eu não tô aqui pra julgar ninguém, tá? E eu não... E aí, uma das coisas que eu mais falo é que não existe certo e errado. E a gente vai quebrar aqui muito... Vou desmistificar muitas coisas que as pessoas falam, muitas coisas que as pessoas acham e muitas coisas que as pessoas não sabem. Tá? Bom, beleza. A maioria da galera tá dizendo que não. Jessica não, Beatriz não, Laís não, Dri não, a Ângela. Mas a maioria da galera tá falando que não, tá? E aí, vai entrar muito num negócio do seguinte, né? Primeiro, eu acho que antes da gente falar sobre qualquer assunto, qualquer assunto, qualquer assunto, a gente precisa saber desse assunto, ter instrução desse assunto, saber utilizar a ferramenta e entender que aquilo em nenhum momento foi feito pra judiar, né? De um cachorro. Por mais que tenha esse nome, ele não foi feito pra judiar de ninguém, ele não foi feito pra judiar de um cão, tá? E aí, gente, durante a nossa nossa resenha aqui, vocês vão entender o meu posicionamento e até se, e até a minha resposta entre sim e não. Ah, mas lá pra frente. Primeiro, a gente precisa entender todo um contexto e todo um processo. Deixa eu só tirar essa aqui. Pronto, melhorou. Vou um pouquinho pro lado. Bom, beleza. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa saber aqui qual é a origem, por que foi criada essa ferramenta. Por que ela foi criada, a ferramenta do colar, tá? Primeiro, vamos entender o comportamento natural. Lá no comportamento natural de cães, as mães, elas, vamos dizer que elas entram em processo educacional dando leves beliscadas, leves mordidas, ou então, a gente pode chamar de leves correções. Num processo em que o cachorro tá até mesmo num processo de desmame, né? O cachorro tá mamando e ela já tá com as mamas bem secas ou machucadas ou alguma coisa do tipo, ela entra com esse processo de desmame meio que natural. Então, ela rosna e morde, tá? E não é aquela mordida que ela vai matar o cachorro. Ela só... E aí dá aquela beliscada, sabe? Isso em alguns determinados momentos. Isso existe também com outros cães que estão... que podem colocar, que a gente pode colocar aí como... estão... no limite. Aquele cachorro tá no limite, ele abre um comportamento que é um comportamento de correção entre ele, né? Entre os cães. Então, ele fala, cara, eu não quero mais isso. É tipo a gente, quando a gente perde a cabeça e fala assim, pô, vai tomar um cão, sai daqui! Entende? Essa parada assim? Aí a pessoa, opa, peraí, se eu passar desse ponto pode piorar, tá? Então, isso seria o comportamento de correção de meio que de mordida aí de um cachorro. Vocês provavelmente já tenham passado por isso, já tenham visto isso daí acontecer. Pra quem tem cachorro, pra quem já viu filhote também, e pra quem colocou cachorro em algum lugar com outros cães, rola aquela parada daquela beliscada e sai fora, né? Dá aquela beliscada e sai fora. Então, a origem do colar é pra quê? Pra que ela tenha, pra que ele tenha essa assemelhação, pra que ele seja semelhante a isso. Então, essa é a origem. E aí, o nome, se a gente for pegar o nome, ele não é, ele não foi criado com o nome, com esse nome, colar, colar não, colar enforcador, né? Ele foi criado com um nome que seria colar de correção, tá? O colar de correção. E no começo, e no começo, e no, e a utilização do colar de correção seria pra correção, tá? E não pra enforcar. Existem vários tipos de colares de correção, existe a guia unificada, existe o colar de nylon, existe o colar de elo, existe o meio, né? Que é, que ele não, ele não fecha total, né? Ele não é um enforcador total, ele enforca, é meio, meio correção, meio não. correção, cara, existem diversos tipos de ferramenta. Eu acho que o mais importante é que a gente entenda o porquê que existe diversos tipos e o como utilizar, tá? E o porquê utilizar e o sim ou não de utilizar, tá? Não simplesmente chegar e ah, eu não gosto, eu não uso, eu falo mal e eu ainda vou e critico os outros que usam, tá? isso acontece bastante, tá? E aí quando a gente fala, voltando aqui ao assunto, quando a gente fala sobre correção, existe uma parada, né? Quando a gente não tem, eu não, eu não, existem, existem o porquê de, existe sim o porquê de usar, tá? Em alguns momentos, em alguns tipos de treinamento, em algumas situações, mas a minha forma de pensamento hoje é a seguinte, já que o colar de correção, né? Como origem de colar de correção, ele foi criado pra uma correção, o porquê que a gente usa esse, esse, porquê que a gente deveria usar esse, esse colar de correção? E o porquê que eu tô falando isso pra vocês? Pelo seguinte, na minha forma hoje de trabalho, de pensamento, de metodologia, lembrando, eu tenho um foco voltado a cães pet, lembrando, eu tenho um foco voltados a ensinar pessoas, a elas mesmas educarem os seus próprios cães, pensando em tudo isso, eu meio que aboli essa parte de correção, então eu não trabalho mais com esse processo de correção, ah, nós vamos corrigir, nós vamos corrigir esse tipo de comportamento que o seu cachorro teve, eu não trabalho com isso, e o que eu venho passando muito pra todos os meus alunos, graças a Deus hoje mais de mil seiscentos alunos, a gente tá evoluindo aí bastante, é que ele não precisa ficar focado na correção, isso é uma coisa muito da cabeça do brasileiro, preciso corrigir o meu cachorro que tá tendo comportamento inadequado, preciso corrigir o meu cachorro que tá tendo comportamento inadequado, preciso corrigir ele porque ele tá fazendo errado, preciso corrigir ele porque ele tá fazendo errado, e aí a gente entra na outra parte que eu acredito ser a parte mais importante, se o seu cachorro vem tendo comportamento inadequado, você vem pensando nisso, nesse processo, é preciso corrigir o meu cachorro, existe uma coisa, se você vem pensando muito nisso, existe o processo do outro lado, que é, aquele cachorro foi ensinado, ele teve um ensino, e aí, por que eu tô falando do colar de correção? Porque o colar de correção, ele foi criado pra corrigir, então a intenção do colar de correção é criação pra correção, correção de alguma coisa, agora, se você não teve o processo de ensino com o cachorro, aquele cachorro não aprendeu a fazer o que ele tem que fazer, você fica focado no correção, preciso corrigir, preciso corrigir, preciso corrigir, preciso corrigir, preciso corrigir, preciso corrigir, e aí você vai e tenta usar estratégias ou então tenta buscar ferramentas que façam, que te ajudem e que te acelerem o processo de correção. Em alguns momentos, pra algumas pessoas, o corrigir é mais fácil do que eu ensinar, pra mim não, tá? Na minha forma de pensar, não, e eu vou explicar o porquê. Vamos lá, se aquele cachorro ele adquiriu um comportamento inadequado, basicamente ele não teve um ensino, ele foi lá e aquele comportamento inadequado tá crescendo, aquele comportamento inadequado, caramba, tamo junto, velho, vi sua mensagem aqui, considero você, nós. Aquele comportamento inadequado vai crescendo. Caramba, fiquei felizão. Vi aqui, viu? Aquele cachorro tem um comportamento inadequado e aquele comportamento vai crescendo, vai crescendo. Se a gente pensa em correção, a gente tem que fazer aquele comportamento diminuir, porque depois a gente vai ter que trabalhar um ensino. faz sentido pra vocês? Ou seja, cara, dá muito mais trabalho. Se você pensa num processo de ensino, então você ensinou, você mostrou o ensino, aqui você esqueceu a correção, então você mostrou o que aquele cachorro tem que fazer, ele entendeu o que ele tem que fazer. Se você tiver que corrigir, talvez você nem precise usar o corretor, você só simplesmente olha pro cachorro, quem treina e quem, principalmente os alunos estão no manual do que é o ideal. Quem tem essa conexão com o cachorro, quando você ensina, cara, o simples fato de você olhar pro cachorro, saber ler o cachorro, ele já te olha e fala assim, putz, eu fiz errado, peraí que eu preciso buscar uma outra alternativa pra fazer certo. E aí o cachorro, tum, vai e faz certo. Opa, peraí, faz sentido isso que esse cara tá falando, opa, se eu fizer certo ele me recompensa. Aí, a gente esquece de usar sempre o correção, sempre o corretivo, sempre o colar de correção. Então, cara, e isso, eu não tô falando só pra colar de correção não, tá? Eu tô falando isso pra quando as pessoas pensam em situações do seguinte, ó, a gente tá falando do colar de correção, mas não tem como não entrar em outras ferramentas. Eu vou comprar uma guia XYZ e vou botar no meu cachorro e vou sair passear com ele. Cara, você acha mesmo que essa guia vai ensinar o seu cachorro o que ele tem que fazer? Você acha isso? Se você acha, você vai gastar dinheiro à toa. Aí você compra a guia Y, você compra a guia W, você compra a guia Z, você compra a guia Top, você compra a guia My List que tem, você compra todas as guias e nada funciona. Não teve ensino. Não é a guia que ensina o cachorro a passear. Quem ensina o cachorro a passear é você. Se você não ensina o processo de andar ao lado, de andar próximo, de andar junto, de caminhar ao lado e o cachorro ter recompensa por aquilo, ser recompensado por aquilo, não adianta você pensar que uma guia, ah, vou lá, vou comprar a guia. Aí você foi lá e comprou a guia. Ou então você foi lá e comprou o colar de correção. Um enforcador, vamos falar o nome dele. Foi lá e comprou o colar enforcador. Vou usar o colar enforcador. Aí você foi lá, botou o colar enforcador no cachorro e saiu pra passear na rua. O cachorro te puxou. te puxou. Aí, tum, o cachorro tá esganado. Mas ele tá andando. Aí ele tá esganado, mas ele tá andando. Você não ensinou. Você não ensinou. Então, tira a culpa de cima do cachorro. Tira a culpa de cima do cachorro. A culpa não é dele. A culpa nunca é dele. Aqui nós estamos falando sobre cães? Estamos. Mas estamos falando sobre pessoas. Muito eu vejo hoje que é o seguinte. Ah, eu tentei XYZ do tal X lá e não deu certo. Você tentou direito? Você fez certo? Você filmou? Você corrigiu? Você viu os seus erros? Você fez passo a passo certinho? Ah, então é que ele... Não bota a culpa no outro. Não bota a culpa no seu cachorro. A culpa é sua, cara. Se o seu cachorro te puxa, se você não sabe passear com o seu cachorro, a culpa é sua. A culpa não é do outro. E não é o colar no enforcador que vai resolver. Não é o colar no enforcador que vai te salvar. Não é o colar no enforcador que vai ajudar você. Não é o peitoral que sai da frente, o peitoral que sai da trás, o peitoral que sai do rabo. Não é isso. A ferramenta não é ela que vai salvar a sua vida com o comportamento do seu cachorro, principalmente o comportamento de puxar. Não é isso. Não é isso. Para de pensar isso. O problema não é a ferramenta. O problema não é o colar. O problema não é. O problema é você. Se você não ensina, o seu cachorro não sabe o que fazer e aí você fica achando que o coitado do cachorro está errado. Então, eu abri aqui e eu acabei falando aqui sobre outras situações, sobre outras coisas ligadas ao colar. Não tem jeito. A gente acaba entrando. Então, a gente precisa entender essa do colar de correção do colar enforcador. Então, entendido isso, a gente precisa entender que para quando se usa um colar de correção, um colar enforcador, as pessoas precisam ver que se a todo momento aquele cachorro está andando com aquele colar arregaçando, o que é arregaçando? Cara, eu nem sei se eu tenho mais a ferramenta. tem nenhuma cordinha aqui, não tenho nada. Mas se a todo momento aquela pessoa está andando com o colar e o colar está a todo momento machucando o cachorro, cara, machucando não, travando o pescoço do cachorro, aquilo não está legal, aquilo não é bom. E aí vamos pensar em uma outra situação. aquela pessoa, a mesma pessoa que está andando com o peitoral e o peitoral está a todo momento puxando, tracionando aqui, tem cachorro que sai aqui e fica tudo marcado, que fica com a axila marcada, tem cachorro que fica com aqui, às vezes o peitoral pega aqui em cima, fica todo marcado, não muda nada, não muda nada. Tem cachorro que, ah, não ando com o colar enforcador, não gosto, ou contra, vocês maltratam, vocês judiam, aí está andando com o colar normal, tipo esse aqui, tá? Tipo esse aqui, tá? Um colar de, colar normal, tá? Esse aqui foi um brinde que eu dei para os alunos. E aquele colar está aqui, um cachorro. O que está mudando isso de um colar enforcador? Está machucando igual, não teve ensino. Para de colocar a culpa no material, a culpa é sua, sempre é sua. Se não está certo, a culpa é sua. E aí, não me vem com a hipocrisia de quem usa o material é positivo ou negativo. Não me vem com essa hipocrisia. Ah, o cara que está usando o colar enforcador, ele é, ele agride o cachorro, ele bate no cachorro, ele não sei o que. Enquanto que você não vê o cara fazendo aquilo, não fala. Se você vê o cara batendo no cachorro, o cara judiando no cachorro, aí você vai e fala. E uma outra coisa, se você está vendo, se você está buscando coisas, né, e você tem tempo, tem tempo de ficar olhando os outros, é porque falta coisa para você fazer. Se você, se você tem o que fazer, você não fica olhando o quintal do lado. Tipo assim, se tem grama no seu quintal para você cortar, você corta a sua e você está cagando e andando para a grama do quintal do lado. Mais ou menos isso, tá? Então, não vem com essa hipocrisia, tá? E aí existe uma outra hipocrisia muito grande ligada ao colar, que é o seguinte, vamos lá, vamos pensar aqui. Se a gente vai passear com o nosso cachorro, tá? E o ideal, qual que é o ideal, né? Que ele nunca passeie solto, né? Que ele não passeie solto. Por uma questão de segurança, por uma questão de que o cachorro, ele não é uma máquina, por uma questão de que o cachorro tem instintos, tem estímulos, existem coisas que podem levar ele a buscar, sei lá, passou um passarinho, aquele cachorro tem um comportamento, tem um comportamento, um drive alto de caça, ele pode ir buscar, querer pegar aquele passarinho, por mais adestrado do mundo que o seu cachorro seja, nunca ande com ele solto, nunca ande com ele solto, tá? E não necessariamente você precisa estar com o colar de correção. Mas, vamos falar que a gente está usando o colar de correção e aí rolou aquele puta pau, o cara foi extremamente linchado porque ele estava usando o colar de correção, mas ele estava andando com o cachorro ao lado dele, aquele colar não estava cravado, basicamente o colar estava solto, bem frouxo e o cachorro estava andando do lado. Passou com uma pomba, ou então passou um motoqueiro sem noção e estourou a moto, pá, aí seu cachorro assustou. Se ele estivesse sem o colar ou sem o peitoral ou sem qualquer outro aparato que desse essa segurança, ele poderia ter sido atropelado, tá? Se ele estivesse solto, que era sem ou sem nenhum material, ele teria sido atropelado. Se ele estivesse com o colar, ele também não, não, ele não seria, ele não foi atropelado graças ao colar, graças ao peitoral, graças ao material. Então, isso é uma coisa que precisa ficar bem gravado. Nunca ande que o seu cachorro solto, tá? E aí, a gente vai falar aqui sobre a questão da hipocrisia. O que é muito hipócrita, Muito hipocrisia. O cara falar mal do colar de correção, só que aí, ele não usa. Só que quando ele vai no pet shop, o cachorro dele fica em cima de uma mesa de banho, né? Do tanque, né? Tanque de banho. Ou de uma mesa de tosa. Quando ele vai tosar. O cachorro vai tosar, ele tá em cima da mesa. E em cima dessas mesas, não tem como tosar o cachorro com o peitoral, não tem como dar banho com o cachorro no peitoral. E geralmente é usado um aparatinho que é um meio colar de correção, meio colar de correção. Que é, ele fica preso na parede, né? E o seu cachorro fica contínuo aqui, é uma contenção, não é uma enforcada. Você não vai enforcar o cachorro, então ele tá numa contenção lá pra ele não ficar rodando, não ficar pulando, não pular da mesa, não se machucar. E aí nesse momento, ah, beleza, pode usar. É a mesma coisa, velho. Não é a mesma coisa que você estivesse usando a parada sem machucar, sem judiar? Não é? Não tá machucando, não tá judiando, tá apenas contendo. Aí tem o outro processo de hipocrisia. Vamos lá. Ah, você é judia, você não sei o quê, você é positivo, você não é? Aquela treta que rola. Quem é positivo, quem não é? Vamos lá. Aí o cara foi e pensou no seguinte, vamos passear com o cachorro. Então a gente falou sobre passear, nunca passear solto, nunca passear solto, nunca não sei o quê, nunca não sei o que lá. Beleza. O que vai acontecer? O cara vai chegar, botou o peitoral no cachorro, aí o cachorro foi ali e tentou ir ali naquela árvore. Você não foi, ficou aqui parado. Independente do que você tá usando, tá? Do colar que você esteja usando. Você ficou aqui parado. Isso é punição. Eu quero abrir uma porta, aquela porta não se abre, então eu tô sendo punido. Não existe essa parada. Cuidado com isso, gente. Ah, e o cara que, se você colocar uma guia no cachorro dentro da sua casa e não deixar ele entrar num outro cômodo, você tá punindo. É muito básico. O problema é que as pessoas fazem tempestade em copo d'água. Faz um negócio virar um vulcão em erupição. Cara, muito cuidado com isso. Não seja hipócrita a esse ponto. Ah, o cara tá usando colar e não tá deixando o cachorro ir ali e ele tá judiando. Se ele estivesse judiando, os caras tá... Galera, tá rolando hoje milhões de processos de quem judia de cachorro. Milhões de processos. Se o cara estivesse judiando do cachorro, ele estaria rolando um processo. A galera bate nele na rua. Ah, você usa o colar... Eu não tô falando em questão de usar ou não. Eu só tô falando... Se você quiser usar, você usa. Eu não vou te julgar. Só eu quero que você não judie do seu cachorro e entenda que existem condições, estratégias, técnicas, tudo pra ser usado ou não. Eu não tô aqui falando se sim ou se não. Só tô falando e abrindo a cabeça de vocês pra vocês saírem desse mundo mentiroso. Desse mundo que... Ah, o cara não tá usando... Mas ele tá usando a guia e o cachorro não pode ir ali na árvore. Isso é punitivo. Ou você é extremo positivo. O que é extremo positivo? Você é passear com o cachorro solto. É certo passear com o cachorro solto? A gente vê matérias aí... Eu não sei se a... Tem um canal que eu adoro, que é uma jornalista. É o Bicho, ela postou esses dias uma matéria bem legal falando sobre isso. Sobre passear com o cachorro solto. Cara, isso não chega nem a ser hipocrisia. Chega a ser uma questão de... Sabe aquela pessoa que tem que se achar muito? Aí ela vai lá e passeia com o cachorro solto. Põe um fio dental no seu cachorro e amarra em alguma coisa e sai passear com o seu cachorro. Mas não passeia com ele solto. Beleza? Aí a gente vai evoluindo aqui... Vamos evoluindo aqui com o seguinte negócio. Pra quem usa... Vamos lá. Vamos falar agora pra quem usa. Pra quem usa. Se você usa de uma maneira que você não maltrata, não judia. Eu não tô aqui pra julgar. Só uma coisa que tem que ficar muito alerta é o seguinte. Pra quem usa. Nunca deixar o cachorro com o colar de correção. Nunca. Em nenhum momento, tá? Aquele colar pode enganchar em alguma coisa. Aquele colar pode enroscar na pata dele. Aquele colar pode enroscar na parede. Aquele colar pode fazer alguma coisa. Aquele colar pode... Aquele colar pode enganchar em algum lugar. O cachorro... Diferente... Vamos supor que isso aqui tá vindo em mim. Isso aqui é o colar. Não, não foi legal esse exemplo. Mas vamos supor que enroscou aqui o colar. O cachorro não tem a noção de que ele precisa voltar e tirar. Ele vai sempre puxar. E aí, quanto mais ele puxar... Então, vamos supor que o colar enroscou na unha do cachorro. Tá aqui, enroscado na unha. Ele não vai voltar... Colocar de novo. Ele vai sempre puxar. Então, ele vai se machucar. Ele vai se estrangular. Então, pra quem usa, nunca deixar o cachorro com esse colar, tá? Isso pode judiar. Isso pode matar. O cachorro pode morrer sozinho. Aí, você chega e o cachorro tá lá. Abortou. Morreu sozinho. Outra coisa. Veterinários. No meu último treinamento, eu fiz essa pergunta... Na minha última especialização que eu fui, eu fiz essa pergunta. Eu não vou abrir nome de nada. Mas, pra veterinário. Ah, tá usando a guia tal, YZ. E aí, sempre tem o Rafa lá no meio que vai botar fogo na lenha. Não, não. Beleza. Vou botar fogo na lenha. Do mesmo jeito que eu tô aqui. sendo queimado por alguns, sendo adorado por outros. Cara, se você não tá feliz, sai. Tá tudo bem. Eu tô aqui pra quem quer. Tá? Então, é... Ah, então, vamos lá. Qual a recomendação do colar de correção? Ah, mas o colar de correção é o colar de enforcador. Deixa eu ouvir a veterinária falar. Posso? Ah, pode. Beleza. Ó, então, nunca se utilizar se você sabe fazer o processo de ensino e se você não precisa. Meu pensamento igual o dela. Pum, tamo junto. Você tem um cachorro braxefálico? Nunca utilizar. Você fez um processo de ensino? Nunca utilizar. Tamo junto. Fechamos. Tamo junto. Por uma questão de saúde e por uma questão de ensino. Ensinou? Tamo lá, cara. Eu... Rafa, você usa? Não, não uso. Você já usou? Já, já usei. Lá atrás, eu não tinha metade da bagagem que eu tenho hoje. Lá atrás, eu não sabia metade das coisas que eu sei hoje. Lá atrás, eu achava que correção era o certo. Lá atrás, eu já tô há tempo no mercado. Tá? Eu não tô... Eu não sou cria nova. Então, lá atrás, eu achava que aquilo funcionava. Hoje, minha cabeça mudou. O mundo mudou. Eu estudei muito mais. Eu sei de coisas que eu não sabia antes. Hoje, eu não uso mais. Por quê? Porque eu não preciso mais. Por quê? Porque eu foco no ensino. Porque eu foco em ensinar. Se eu sei ensinar, eu vou gastar o meu tempo ensinando. Principalmente, os meus cães. Vou ensinar ele que se ele puxar, não é legal. Eu tenho um reforço muito maior quando ele anda próximo de mim e ele é recompensado por isso. Logo, não faz sentido ele puxar. Logo, eu não preciso usar nada de correção. Independente do material que você esteja pensando. Tô falando aqui, focamos em colar, mas independente do material. Se meu cachorro tá com peitoral, se meu cachorro tá com colar, se meu cachorro tá com qualquer coisa do tipo, independente do material, ele sabe o ensino. E aí, a gente vai falar aqui, eu vou entrar num ponto que é bem difícil aqui. Eu falei, né? A Rafa falou, ah, você já usou? Já, já usei, cara. Por quê? Antes eu não tinha metade da metodologia que eu sei hoje dos cursos que eu fiz hoje. Só que aí, vamos lá, vamos falar de uma coisa que é bem interessante. Muito da galera que fala sobre colar não usa, mas também nunca pegou um cachorro agressivo. eu tive a oportunidade, eu falo sempre da, eu falo sempre aqui na, na, nas lives, é, é, sempre aqui nas lives, eu sempre, todos os lugares que eu posso, eu falo de uma pessoa que eu sou extremamente grata na minha vida profissional, tá, que é o Jorge Pereira. e eu não sei quanto tempo faz isso, tá, mas o Jorge Pereira é uma, cara, ele é meu paizão, tá, do adestramento, do comportamento, do faro, ele é meu pai do faro, tá, quem não conhece ele, vai lá e conhece, eu faço propaganda dele mesmo, não tô nem aí, eu amo ele, o cara mudou minha vida, tá, e ele é, ele é base da galera que tá aqui também, mudei, graças a ele, consegui mudar a vida de vocês, tamo junto, tá, então ele é um dos caras que me ajudam a transformar vidas aí, né, tamo graças a ele, e lá no, lá atrás, ele me convidou pra um projeto, que ele foi chamado, que ele foi, colocado, que era um projeto que se chamava Projeto Segunda Chance, esse projeto Segunda Chance, olha onde eu vou chegar pra gente falar, olha como eu tô chegando e futricando pra gente falar de colar e fracador de colar de correção. Nesse projeto Segunda Chance, é um projeto onde foram retirados do CCZ de São Paulo, do Centro de Controle de Zoonose de São Paulo, 10 cães extremamente agressivos, extremamente agressivos, tipo assim, cães assassinos, um dos cachorros tinha no currículo um assassinato, o outro cachorro tinha no currículo dois tiros e tava vivo, o outro cachorro já tinha matado não sei quantos outros cães, o outro cachorro, não sei o que. Então, tipo assim, eram 10 cães matadores, 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 tipo assim, cachorro matador, não é agressividadezinha não, tá? Que você pega aí, dono de pet, que, ai, tá mordendo canela, ai, ele me morde por ciúmes, que essa é uma parada também que não existe, né? com sentimentos humanos aplicados a cães, ele tá te mordendo por causa de um condicionamento inadequado que você colocou em cima do seu cachorro e houve reforço por aquilo. Ponto, acabou. Tá? Depois a gente pode até fazer uma live de agressividade e falar sobre isso. Mas era cachorro matador mesmo. Matador. E aí, a gente tava lá e foi feito um trabalho, eu tive a oportunidade de participar desse trabalho junto com o Jorge aí, e junto com o Caio, Caio também, quem conhece o Caio, Caio também participou, o Caio participou, acho que mais efetivo do que eu. E quando a gente tava fazendo o transporte, pra vocês terem noção, esses cães foram transportados do CCZ pro canil do Jorge, que era em Mariporã, dentro da van do canil da GCM de Guarulhos. Tipo, não dava pra botar esses cachorros na caixa de transporte, pra vocês terem noção do grau de agressividade que esses cachorros tinham. E aí, rolou o processo de treinamento, pra entender os cães e pra melhorar os comportamentos inadequados e a agressividade. E nesses processos, eu me lembro que teve uma situação que tinha uma pessoa lá e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o petisco, condicionar o petisco, vamos fazer o petisco e botar o peitoral no cachorro e vamos trabalhar nesse peitoral. E aí, eu me lembro como se fosse hoje dessa cena, o Jorge fez assim, pegou o peitoral, pegou o petisco, fez assim, falou, tô, vai lá, entra lá na baia com o peitoral e petisco, vai lá. Então, a galera que fala do colar, do colar, o colar, ele, nesse momento, ele salva tanto a vida do cachorro, como ele salva a vida do cara que vai fazer esse processo de treinamento. Aquele cachorro, ele já passou por diversos problemas, por isso que ele tem agressividade, por isso que ele é agressivo. Aquele cachorro pode ter sido agredido, aquele cachorro pode ter gerado uma agressividade por possessividade, aquele cachorro pode ter gerado uma agressividade reativa, por medo, por diversos problemas. Então, aquele cachorro, ele já aprendeu que ser agressivo é bom pra ele e ele vai fazer aquilo sempre. Aí, vai lá, entra lá, pega lá, mexe lá naquele cachorro com peitoral e petisco, vai. A pessoa fez o quê? Pegue o seu banquinho e sai. Não dá, não dá, não dá, não tem como, não tem como. Então, muitas das pessoas que falam do colar enforcador nunca pegaram um cachorro agressivo. Se você pegar um cachorro agressivo de verdade, não dá pra trabalhar com ele no peitoral, principalmente no começo. O colar é a coisa que dá segurança pra você. O colar, o colar, o colar nesse momento, que aí, nesse caso, não dá nem pra, não dá nem pra colocar um colar no cachorro, a gente tem que, inicialmente, trabalhar com o cambão e depois, no outro processo, né, quando a gente começa a retirar o cambão, a gente começa a trabalhar com uma guia unificada, tá, porque ela tem um encaixe rápido, a gente consegue laçar o cachorro e aí, se ele entrar com um comportamento agressivo, você estica o braço ou ele se mantém assim, então existe isso, né, então a gente, pum, estica o braço, o cachorro fica mais distante, tá, você se caga nas calças, soa inteiro, a adrenalina vai lá em cima, é, tá, quem nunca passou por isso, sabe como é, quem já passou, sabe como é que é, porque quando você sai do cambão, porque o cambão, ele, não sei se vocês sabem o que que é o cambão, ele é um cano, depende aí, tem vários tamanhos, mas eu não sei exatamente, eu posso falar até besteira sobre o cambão, eu não sei o tamanho exato, tá, mas ele é um cambão e aí na ponta ele tem tipo, é uma trança, né, tem alguns cambões que são feitos de cordinha de nylon, mas tem outros que é uma trança de couro, que era esse que a, que é esse que a galera do CCZ usa, e aí no cano ele desce as duas linhas, né, então ele desce assim, e aí você, o cachorro encaixa, então você laça o cachorro e puxa uma linha, então aquele cachorro fica contínuo, só que tem um cano de um metro e meio, dois metros, eu não sei quantos metros é, tá, e aí você consegue fazer o manejo desse cachorro, sei lá, tirar de dentro de uma baia para lavar a baia, que ele fez xixi, fez cocô, botar ele para outra baia, lavou a baia, volta o cachorro para a baia, então a gente consegue fazer esse processo, e aí vai fazendo, vai fazendo o trabalho, vai tirando o cambão, só que aí a hora que você começa a tirar o cambão e passar para a guia unificada, aquele cachorro já tem que estar bom, já tem que estar legal, né, aí você passa para a guia unificada, mas mesmo assim, cara, a guia unificada ainda dá um cagaço do caramba, cara, cara, vocês não, então, vai falar, tem, eu sei quem está aqui, quem está aqui, que salva cachorro usando esse tipo de ferramenta, porque já cagaram tudo no cachorro lá, já arregaçaram o cachorro lá, o cachorro já virou puta de um cachorro agressivo, não dá mais para fazer no positivinho, não estou julgando, tá galera, não estou julgando, não, mas não dá mais para fazer no peitoral e no petisco, não dá, cara, aquele cachorro te mata, aquele cachorro te mata, aquele cachorro te mata, ele vai te matar, ele tem no currículo um assassinato, cara, tinha um cachorro lá que o nome dele era Marquinho, ele tinha no currículo um assassinato, ele tinha matado um cara, velho, não tem noção disso, aquele cachorro, ele é um problema de segurança pública, você quer botar um peitoral, não tem como, tá, então, quando a gente for pensar sobre isso, falar sobre isso, entender sobre isso, a gente tem que entender que, para determinado momento, para determinado contexto, para determinado cão, para determinada causa, para determinada resolução, para determinado x, y, z, w, tem um porquê, não saia falando qualquer coisa, não saia sujando, ou então mentindo, ou então fazendo, acontecendo, entenda o porquê que está sendo aquilo, está sendo utilizado, e depois você troca, cara, vamos lá, entendido isso, aí você vai entrar nessa negócio, pô, eu posso seguir essa linha do Rafa, de pensar nesse processo de ensino, e aí eu vou lá, ensino o meu cão que ele tem que fazer, e depois eu coloco o aparato, o material, qual o material? O material que você deseja, e continuo o processo, ou então, se eu pegar um cachorro muito agressivo, que eu estou vendo que não, que não tem jeito, eu uso outro processo, tá, então vamos sempre pensar nisso, tá, antes da gente falar, muitos cães são salvos, existe, existe até uma outra parada aqui, que isso daí ia dar mais treta ainda, e eu prefiro não abrir, eu vou responder perguntas de vocês logo mais, tá, aí vamos lá, cara, vamos supor, quando, eu fiz uma cola aqui, pra eu não esquecer, do que eu tinha que falar, então, o que a gente precisa ficar bem focado no negócio é, que, vai de cada um, eu gosto de fazer um processo de ensino, e quando eu faço um processo de ensino, bem feito lá no começo, eu não tenho problema, lá na frente, e por eu não ter esse problema lá na frente, eu não preciso utilizar, mas eu entendo que tem gente, que já, que tem dono, que já chegou num ponto, que o cachorro, nem tem mais interação com o dono, porque ele é tão agressivo, que o dono já não tem mais o controle, e nesse momento, não tem uma outra solução, às vezes até pra fazer um manejo, tirar o cachorro do quintal, pra limpar o quintal, pra fazer coisas do tipo, o cara precisa daquilo, senão o cachorro mata ele, uma vez fui atender um pastor alemão, quando eu ainda atendia presencialmente, beleza, pastor alemão, tranquilinho, 50 quilos, toro o nome do cachorro, 48 quilos, 50 quilos, tranquilinho, pastor alemão, lindão, cara, na grade, uma moça, cara, tinha um portão, uma moça, passei a mão nele na grade, na hora que eu abri o portão, que eu entrei, ele veio, tal, 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 se eu não tivesse com o Magui Unificado, naquele momento, ou ele tinha me matado, ele tinha me machucado, ele tinha me acabado, lá atrás, lembrando, inexperiência minha, nunca se entra num ambiente de um cachorro que tem agressividade sem que ele esteja contido, inexperiência minha total, e eu tô abrindo aqui pra vocês, tá, quando que a gente pode utilizar o colar pra um processo de salvar o cachorro, né, nesse momento, né, nesse processo aí que a gente vai fazer um treinamento inicial, tal, existe uma outra coisa que dá pra ser utilizado, às vezes o cachorro, principalmente pra cachorro, né, que fica farejando muito, né, durante o passeio, isso é uma das coisas que eu falo bastante dentro do Manual do Cão Ideal, que eu ensino muito que os alunos, né, mantenham a cabeça do seu cachorro focada pra cima, então faz um trabalho de face target pro cachorro te olhar, hand target pro cachorro te olhar, pra que ele desfoque do chão e fique cheirando, procurando coisas pra fazer sempre, tá, quando você faz isso, você previne o seu cachorro de encontrar algo na rua que você precise retirar da boca dele, tipo assim, você tá passeando, e aí você passou próximo de um mendigo que acabou de comer um frango e jogou o osso ali, tá, se o seu cachorro passar ali, e ele, tipo, opa, cheiro de frango, aí você, cara, o cachorro quando quer pegar a parada, ele pega, não tem jeito, ele é rápido, então, tum, ele abaixa, se ele já tiver com a cabeça abaixada ainda, ele, tum, vai pegar, e aí, como é que você tira de dentro da boca desse cachorro? Depende do cachorro, se for a Scully, se for o Amu, se for qualquer um dos meus cães, ele vai deixar, por quê? Outro dia me mandaram até uma pergunta, como é que você ensinou a Scully a soltar? Eu ensinei, lembra lá atrás, ó, como é que você, como é que, não, a pergunta era, como é que você ensinou a Scully a cuspir? Eu ensinei ela a cuspir, então, às vezes ela pega alguma coisa, eu não sei o que é, eu não vi, lá no sítio mesmo, cara, eu tenho abacate lá, então o abacate é muito gorduroso e tal, Scully, solta, aí ela, eu ensinei ela a fazer isso, eu não tô correndo, eu não preciso corrigir, mas em algum determinado momento, você vai ter que precisar corrigir, tipo um frango, cara, se o cachorro comer o frango, ele pode, tum, ficar aqui, o osso, e aí, veterinário, então, muitas vezes a gente força, a gente faz um, a gente faz, né, eu não faço mais isso, porque eu não atendo, eu não faço mais esse trabalho de passear com o cachorro, tá, mas muitas vezes é necessário que você force o cachorro a cuspir, e aquilo, como que você força, você vai enfiar a mão, você não vai enfiar a mão, depende do cachorro, sei lá, um rotão de 50 quilos, você não põe a mão na boca do rottweiler de 50 quilos, você não põe a mão, então aí a gente faz um trabalho que é, o cachorro é que faz a resídução assim, aí ele cospe, tá, quando ele cospe, só que se passou daqui já era, se passou, se desceu já era, tá, mas enquanto tá aqui, ou ele tá mastigando coisa do tipo, você consegue ainda fazer, salvar, se passou, desceu, já era, perdeu, pode, torce pra conseguir sair, tá, torce pra não furar nada, se passar, desceu, mas a gente pode fazer isso usando, e aí se você tá com a ferramenta correta, você faz, é, outra situação que pode ser usado também, o colar, gente, que fique muito claro, eu não estou incentivando vocês a usar, só tô falando, se você vai usar, vai estudar, vai aprender, vai entender o porquê, e aí depois a gente vai falar disso, que fique muito claro, eu não uso mais os meus cães, eu não, eu, isso aqui, que essa aula aqui que vocês estão tendo, eu tenho outras aulas dentro do Manual do Cão Ideal, que explicam detalhadamente esse processo, que fique bem claro, eu não uso mais, eu não preciso usar, pro meu trabalho eu não uso mais, pra ensinar os meus alunos, eu não uso mais, eu deixo aberto pra eles, vocês querem usar, o problema de vocês, tá aqui, o jeito e tal, não julguem quem usa, você vai julgar, se você tiver um processo de agressão, se você vê aquele cara agredindo o cachorro, tá, e às vezes muita gente fala assim, ah cara, você usa, você recomenda, não, eu não uso, e eu não recomendo, e eu não judio de cachorro, se eu judiasse, se eu usasse, se eu fizesse qualquer coisa do tipo, eu não teria hoje, 1600 alunos, eu não teria hoje, tanta gente dentro do Manual do Cão Ideal, eu teria sim, 1600 processos, eu não teria, eu teria apanhado na rua, entende, quem compra uma parada, né, o Manual do Cão Ideal é um produto, quem compra um produto, de um cara que agride, de um cara que bate, de um cara que maltrata, ninguém compra, faz sentido isso pra vocês, você não vai comprar, por quê, você vai entrar nos stories do cara, você vai entrar nas mensagens do cara, tem um monte de gente, ah esse cara, o cara comprou, fala, ah o cara agrede cachorro, acabou, ninguém compra, básico, tá, existe uma outra coisa, não, então aí, uma ótima coisa, se a pessoa tá usando de forma errada, você tem que ir lá, e tem que falar pra pessoa, cara, você tá machucando seu cachorro, só que aí o que vai acontecer é aquele negócio, aí o cara vai mandar você tomar no cu, tipo, ah vai tomar no cu, não sei o que, não sei o que lá, se o cara tá usando de forma errada, você tem que pegar pesado, ó cara, você tá machucando seu cachorro, isso pode ser, isso pode ser, maus tratos, você pode pegar seu canto, seu canto, pode dar cadeia, tem gente que vai mandar você cagar, tem gente que vai falar, o cachorro é meu, faço o que eu quiser, tem gente que vai falar, pô, muito obrigado, então, são os dois lados da moeda, tá, não sei se vocês já viram um vídeo, caramba, 46 minutos, não sei se vocês já viram um vídeo de um pitbull agredindo um outro cachorro na rua, eu não sei se é um pitbull, é um vídeo filmado do alto assim, e a galera chuta, bate, derruba, faz o, faz o, o caramba 4, né, faz o tudo, chuta lá, derruba o cachorro, faz o que tem que fazer, e o cachorro não larga de jeito nenhum, o simples fato, se aquela pessoa que tá ali, tivesse o mínimo de noção, o mínimo de cabeça, o mínimo de conhecimento, ela tira o cinto, 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 cinto dela, faz um colar, porque como aquele cachorro tá mordendo, se ele tá naquela mordida bem forte, bem grossa, ele tá com o, e ele não tá soltando de jeito nenhum, ele tá exposto, aqui ó, isso aqui dele fica exposto, o que que ele faz? Ele pega o cinto, o cara pega o cinto, passa aqui, ó, aquele cachorro vai, vocês tão vendo aqui né, vai apertando, o cachorro vai perdendo o ar, ele solta, você separou uma agressividade com um colar de correção, você separou um possível óbito, daquele cachorro que tava sendo mordido, com um colar de correção, aí você é, caralho, esse cara é fodão, o cara foi lá e separou com o cinto, não, aquele cara tinha conhecimento, de como serve a ferramenta, de como usa a ferramenta, do que que é o colar de correção, ele foi lá e salvou uma vida usando o cinto dele, não é que aquele cara fez milagre, ele fez o que deveria fazer, ele fez o que todas as pessoas que tem cachorro, hoje existe um, a gente tava fazendo, eu tava montando uma palestra aqui, e nessa palestra, fizemos uma pesquisa, fiz uma pesquisa, encontrei lá que o cachorro, quase 50% das pessoas hoje tem cachorro, 50% da população brasileira tem cachorro, a cada duas casas, basicamente uma tem cachorro, basicamente, isso aqui é básico, basicamente 50% da população deveria saber disso, salvaria muitos casos agressivos, muitas coisas, vamos lá, vamos responder perguntas aqui, pra gente falar, cara, passou um monte, eu não vou conseguir, coloca de novo a pergunta, porque eu não vou voltar, beleza? Ó, a Destraléo falou que já separou uma briga assim, usou a guia do próprio cachorro, isso, vamos lá, a Anny, a Anny é do meu grupo de impacto aqui também, e pegar o cão pelas patas, então Anny, então, nesse vídeo, nesse vídeo fazem isso, o cara pega o cachorro pelas patas de trás, o cachorro não solta de jeito nenhum, eu não sei se é na China, não sei onde que é, cara, o cachorro não solta, ele não solta, e nesse vídeo fazem isso também, tá? existe outras coisas também, né, que nem a gente pode, pra esse momento, né, pra esse momento, é foda falar sobre isso, que vocês vão falar, pode pegar, o cara corta, né, a parte que ele quer, e fala que eu tô ensinando, porque aqui é foda, né, mas existe um processo que você aperta a virilha do cachorro, e aquela virilha gera um desconforto, aquele cachorro tá mordendo o outro cachorro, tá matando o outro cachorro, você aperta a virilha, aquela virilha, ao apertar a virilha, gera um desconforto, então, ao gerar esse desconforto, o cachorro tende a virar, no que ele vira, ele solta, e aí você puxa pro lado, é perigoso, perigoso, mas acontece, porque o cachorro pode reverter a mordida em cima de você, tá, então, é um processo também que pode ser usado, pode ser que dê certo, pode ser, mas, igual essa do cinto, você tirar o cinto, e fazer uma guia unificada, e você travar a respiração, porque, é tipo um mata-leão, manja, quando o cara toma um mata-leão, ele meio que apaga, agora que ele apaga, você solta, e ele volta, só que no que ele apaga, ele perde o negócio, óbvio, gente, não vai sair fazendo isso com qualquer cachorro na rua, é numa situação de que o cachorro tá matando o outro lá, cara, né, principalmente nesse vídeo, eu acredito ser a coisa que mais poderia ser usada, lembrando, não tô incentivando vocês a usarem, não incentivo vocês a usarem, não incentivo vocês, não incentivo, não incentivo, a gente entrou no assunto, e eu tô falando sobre o assunto, ok? Minha opinião, o que que eu acho sobre colar no forcador, pra dono, não usa, pra adestrador, você que é adestrador, vende o ensino pro cachorro, vende o ensino, e usa o que o dono quer usar, vende o ensino, não vende a correção, tá, vamos lá, o adestrador Léo falou o seguinte, ô Léo, o seguinte, esses cães do projeto Segunda Chance, galera, vocês vão ler a pergunta aí, não preciso ficar escrevendo, a pergunta tá aí, esses cães do projeto Segunda Chance, eles estavam no centro de controle de zoonose, então não era um lar, não era uma casa, tá, então foi, era um processo que tinha que retirar eles, eu sou muito, eu acredito muito em mudanças de, ambiente e indivíduos, alterando o comportamento, quando você traz aquele, aquele cachorro pro ambiente e pro indivíduo, novamente, o comportamento inadequado pode retornar, por quê? Porque o indivíduo e o ambiente não se alteram, isso aconteceu com esse cachorro que eu falo pra vocês aí, o Thor, ele foi retirado, ele ficou em centro de treinamento, X meses, o dono foi lá, viu o cachorro, treinou o cachorro lá, tá, não sei o que, não sei o que lá, depois esse cachorro voltou pra casa, passou três meses, dois meses, o dono entrou em contato de novo, ó, o cachorro tá continuando com os processos de morder, tá, virou agressivo de novo, por quê? Porque o ambiente tá poluído, o indivíduo tá poluído, não adianta, e aí o que a gente faz? A gente nega o trabalho, né, então, o cachorro foi, ficou, o cara entendeu, sabe o que tem que fazer, voltou, o cachorro regrediu, você nega o trabalho, não pega mais, o problema não é o cachorro, o problema, de novo, o problema é o dono, e aí quando o problema é o dono, se o dono não se dedica pro cachorro dele, você pode se dedicar a sua vida inteira, a não ser que você queira fazer isso e tá ganhando em cima disso, caso contrário, não é o meu caso, eu não faço, então, tem gente que faz e tá tudo bem, né, se você quiser ficar fazendo sempre, porque vai pra casa do, vem pra você, você recupera, vai pra casa do dono, fode, aí volta, você recupera, aí vai, fode, então não tem jeito, o problema não cai você, o problema não cai o cachorro, o problema é o dono, é, vamos lá, sim, Renilson Oliveira, é possível sim, possível, em qualquer idade, adestrar o cachorro, fazer xixi em qualquer lugar, no lugar certo, na verdade, né, independente da idade, 3, 5, 8, 10 anos, o que vai, o que vai, o que vai demorar aí, é o processo, de fazer, de acontecer, porque o cachorro, já foi reforçado, já teve muitos outros vícios, tá, é, então, aí Léo, tá vendo, então, cara, tira essa culpa de você, manja, essa culpa não é sua não, a culpa é do dono, beleza, tem mais alguma pergunta aí, que faz, ô caramba, que faça sentido, se alguém quiser falar direto comigo depois, manda um direct, eu ainda vou responder algumas coisas hoje, lembrando, pra quem é adestrador, né, é, pra quem é adestrador, e, tá afim de, uma ajuda aí, voltada, a, como se chama, não há técnicas de adestramento, há técnicas de como lotar agenda, faturar mais, vou fazer uma aula amanhã às oito da noite, me manda um direct, que eu mando o link pra vocês aí, uma super aula aí pra vocês, tá, quem tiver afim, me manda um direct, que eu mando o link pra vocês participarem, pra quem é adestrador, ó, pra quem tá começando, LF é adestrador, cara, tá começando, me manda um direct, vou te mandar essa aula aí, vai ser um bom passo pra você, tá, é, tem aluno, alunos do Manual do Com Ideal, Falei alguma besteira, vocês podem me cobrar por isso, alunos do Manual do Com Ideal, Karine, fala cá, Manual do Com Ideal, é um programa de aulas desenvolvido, pra donos, e para, novos profissionais, que querem utilizar as minhas técnicas, os meus passo a passo, pra, pra ensinarem donos, tá, ele é, mas ele é um programa, ele é um programa desenvolvido pra donos, e novos profissionais, tem gente, não sei se a Ângela tá aqui, mas a Ângela entrou como dona, virou adestradora, aprendeu as técnicas, utiliza as minhas técnicas, no, no, no cartão de visitadas dela, tem, é, método Manual do Com Ideal, Rafa Leixo, e hoje, na última aula ao vivo, que a gente fez, ela colocou, eu perguntei pra ela, porque eu, eu sigo só os meus alunos, né, e alguns, eu não tenho Instagram, então eu não sigo, mas eu perguntei pra ela, quantos alunos você tá, Ângela, e ela, doze, e ela não tinha nada, ó, ela tá aí, a Ângela tá aí, ó, fala aí, Ângela, mentira, você entrou como aluna, se tornou adestradora, e outro dia, doze alunos, quantos alunos, doze, acho que era doze, era isso, né, alguma coisa do tipo, e ó, e ó que louco, eu, ó, Jéssica, minha aluna, Laís, minha aluna, as últimas três mensagens aqui, das meus alunos, quem mais, tem aluno aí, galera, aluno do Manual do Cão Ideal, perguntas, mandem aí, tô aqui, ainda mais quatro minutos, pra gente matar as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, só me mandar, se alguém quiser falar direto comigo, me manda um direct, que mais, vamos lá, manda, ah, tem aqui, aluno Agatha, Eli, tamo junto, meninas, ó, história, é, Cíntia, cara, vou contar a história da Cíntia, Cíntia, eu vou contar a sua história, posso? Ó o Lucão também, obrigado, gente, muito obrigado, tá, eu faço isso por, eu faço isso porque eu gosto mesmo, tá, ó, a Cíntia autorizou aqui, é, a Cíntia entrou como minha aluna do Manual do Cão Ideal, ela evoluiu, foi pro meu grupo de impacto, e hoje, ela faz, é, hoje ela trabalha junto comigo, ela faz uma das partes do, de, de suporte, que, eu não tava dando conta, e ela faz uma das partes junto comigo, então, ela entrou como minha aluna, é, evoluiu pro, pro grupo de impacto, que é o grupo dos meus, que eu falo que são os meus, meus melhores alunos, que a gente tem um acompanhamento mais direto, grupo de, grupo de telegram, entre nós dez, tal, e evoluiu, ó, o Gui também tá aqui, é, tem um trabalho fantástico, de trabalhar com vários cães juntos, ao mesmo tempo, e soltos, também é do grupo de impacto, e, é um dos responsáveis, da interação, do meu, da minha, um dos responsáveis não, quase que responsável, responsável já, né Gui, você que é o responsável, da interação dos cães, dentro do meu espaço lá, do meu, como chama? da minha hospedagem, galera, um minuto, ó lá, a Ágatha também, pensando em virar adestradora, bora, tamo junto, adorei a aula, parabéns, valeu, tamo junto, galera, vamos fazer, a nossa, vamos fazer a nossa, a nossa, eu vou tirar foto assim hoje, vamos tirar, fazer o nosso print aí, pra vocês postarem, bora, vamos fazer o print aí, galera, print da live, pra vocês postarem, a galera vai ficar tudo entretida, o que que esse cara, tá falando, de máscara, a galera tá printando, não vai entender nada, manda o print, gente, vai, print, 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 show de bola, temos aqui, 40 segundos ainda, queria agradecer a todos vocês, pela presença, nosso domingo, queria, domingo que vem tem mais, se tudo der certo, se estiver tudo ok, e durante a semana tem um monte de coisa, tem aula, tem aula a noite segunda, pra galera dos adestradores, tem aula, quarta-feira à noite também, o bicho tá pegando, beleza? Bom, bom domingo a todos vocês, tamo junto, muito obrigado, e a gente se vê, a gente se fala, a gente se ouve, vou deixar ele acabar sozinho, vai que o Instagram, espalha isso daqui pra mais gente, marca, compartilha, comenta, faz o que você quiser aí, beleza? Valeu galera, grande beijo a todos vocês, show, show de bola, fui!